muito se debatia no país, se nós conseguiríamos colocar Lula e Bolsonaro frente a frente, havia vários veículos tentando promover debates, e eles mesmos propuseram e os veículos aceitaram, e acho que isso foi muito importante para os eleitores. A média da audiência do programa não foi tão alta como foram as entrevistas no Jornal Nacional, mas também é domingo à noite, as pessoas acabam tendo outros afazeres, mas a repercussão na internet, a repercussão hoje, foi muito grande, todo mundo, de alguma maneira, foi impactado por esse debate, já que os recortes, as ênfases de cada campanha foram dadas. E me parece, Diego, que esse é o enquadramento correto para se entender o papel do debate. Quer dizer, mais do que impactar diretamente, talvez convencer as pessoas de algo, o debate é um momento importante para colocar frente a frente gente que tem tempos diferentes, visibilidades diferentes, graus de conhecimento diferentes, todo mundo no mesmo lugar, sofrendo o mesmo tipo de pressão, e isso faz com que o eleitor tenha a oportunidade de ver os deslizos, os descuidos, e também um comportamento mais assertivo de alguns nomes. acho que ainda é cedo para dizer que o debate vai gerar algum efeito nas pesquisas, eu digo isso porque o campo do IPEC, o campo da Quest, da MDA, boa parte dele, campos que já foram feitos sexta, sábado, domingo, antes do debate acontecer, isso acaba diminuindo o efeito nas pesquisas. Se a gente for ver alguma coisa, seria um efeito mais na semana seguinte, não nessa. E quando o debate tem efeito nas pesquisas, Diego, o efeito tende a ser um efeito marginal, por quê? Porque geralmente o debate é um instrumento de mobilização da sua torcida. O eleitor que vai assistir, geralmente já gosta de um nome, está ali torcendo para o desempenho de um nome, e esse bom ou mau desempenho é que acaba mobilizando mais ou menos o eleitor. Então, o debate é menos um instrumento de persuasão e mais um instrumento de mobilização. E por falar em mobilização, Diego, só te dar os parabéns você que acha que ontem foi o primeiro a mostrar a confusão do outro lado do estúdio. Logo eu e Sakamoto estávamos comentando o debate da cultura e rapidamente vimos o seu tweet e tal. Quer dizer, esse é um bom exemplo de como a internet e a TV são, na verdade, instrumentos complementares e não que estão aí para brigar, para um superar o outro.